Oi, eu sou o Andy, e hoje eu tenho uma proposta nova pra vocês, e como a proposta de quinta-feira é ser literalmente aleatório, eu criarei as paródias mais bizarras já feitas. Olha, tem um grande risco disso aqui ficar uma bosta, mas acompanha até o final, se você gostar, você vai ter que mandar pra dois amigos, tá valendo? Então, bora. Vem e usará, numa clínica médica, nada me enterverá. Vambora que tô afim de caçar, você já vai ver o que vou assar, e quem quiser um pedacinho, um pote, traz. É Rodrigo Wilpert nessa bodega, hoje eu vou atirar, eu ouvi, é o javali lá das Maldivas, vou caçar e depois servir com o pequi. Ouvi que orégano é bom, e com sachê de sazão, esse negócio é do bom, é javali. Javali é esse aqui, é carne magra, pra botar, pra acompanhar, tomate, pra deixar bem douradão, amanteigado, então, delícia até no pão, é javali. O jogo tenso, todo mundo fidado, nós vamos perder assim. O mídia tá isolado, e o top tá mortinho. Eu sou só ruim, e mesmo assim vão me chamar. Tinha em CD, mas eu vou tentar. Acerte o E, acerte o Q, e me coria, sim, tu deve ser. Não aguento mais perder, então, eles verão. Livre estou, livre estou, a P eu vou buildar. Livre estou, livre estou, suas kills eu vou roubar. Eu não lio, se você pingar, deixa eu carregar. Seu pingue não vai mesmo me incomodar. Eu confesso que já fui até saudável, a nutricionista pra mim era bruxa. Mas depois, arrependido, olhei para um quilo de picanha bem assada com gordura. Pode crer, felizmente eu comi naquele dia. É um talento se sozinho conseguir. Eu nem olho pro palmito, pra alface dou um grito. A verdura, com certeza, é meu fim. Pobre alma vegana, comer é ruim. Um quer um leite de pera e outra carne de soja. Quero bacon, isso sim. São pobres almas veganas, a soja é tudo. Todos chegam implorando por um bife ou costela. O que que eu faço? Eu a chuto. Bom, espero que não tenha saído tão desastroso quanto eu estava pensando. Se você curtiu, lembra da promessa que você me fez no começo do vídeo. E caso você não tenha gostado, tá aqui outro vídeo mais genérico e calmo pra você apreciar. Tá bom? Muito obrigado por ter a sua paciência, a sua audiência e por ser essa pessoa maravilhosa. Não tô tirando isso da frase de ninguém. Tchau!